Olá amigos e amigas, grande abraço mais uma vez estou de volta aqui no canal Júnior Ximenes, um milhão de amigos. Nesse período, nós hoje dia 8 de maio de 2021, vivenciamos uma situação, sabe, de muita saudade, de muita tristeza, por conta de muitas perdas e uma dessas pessoas, o nosso querido Elvécio Martins. Elvécio era um radialista vocacionado, que buscava sempre dar atenção aos colegas, conversar com os colegas e eu já assisti os vídeos dele, conversava com ele com frequência pelo telefone, ele me ligava lá de Itauá e era aquele cara alto astral, boa energia. O Elvécio infelizmente foi mais uma vítima da Covid, perdemos o Elvécio em maio, fiquei sem acreditar. E não tem como eu não ajudar a matarmos a saudade que não seja a gente trazendo os vídeos do Elvécio aqui para o meu canal, tá? Ele sabe da parceria que a gente tinha, da troca de ideias que a gente tinha sobre experiências profissionais, sempre um dando sugestão ao outro, pedindo sugestão, com mensagens no telefone sobre o nosso trabalho e isso era apaixonante. E eu vou colocar aqui um vídeo onde ele passa uma mensagem de gratidão fazendo o que ele mais amava fazer. Ele morreu aos 57 anos vítima de Covid e o que ele mais gostava de fazer era comunicação. E aí ele tá mostrando o estúdio, aliás, aqui nesse vídeo que nós vamos mostrar, ele está na estrada fazendo uma mensagem de gratidão. A presença de Deus em nossas vidas é fundamental. Fundamental porque sem Deus nada seremos, nada somos. Então acredite na existência de Deus, porque Deus é o máximo. Deus é bom o tempo todo. E se você tem fé, se você acredita, você pode ter certeza que ele vai vencer junto com você, com a sua fé, com o seu amor. Deus é maravilhoso. Coloque isso no coração. Tenha fé. Deus já deu muitas, já deu muitas, mas muitas bênçãos na minha vida, na vida da minha família e em todas as famílias. Amém. Nesse fim de tarde, início de noite, aqui no sertão dos Inemões, entre Catarina, Arneróis e Itauá. Nós queremos dizer para você que Deus está em todos os lugares, em todas as partes. e aonde você estiver, ele está contigo. Que maravilha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que você existe. Eu sei que você existe e que você é maravilhoso na minha vida, no meu trabalho, na minha alegria, na minha felicidade e na felicidade de todos. Viva a vida. Viva a vida. Com essa imagem, eu quero lhe desejar uma feliz quarta-feira. Que coisa linda. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Bonita mensagem, Alves, mas muito bonito mesmo foi o seu trabalho. Bonito mesmo foi a dedicação, o amor e a fé que você tinha e que onde você estiver, sem dúvida nenhuma, Deus está pegando em sua mão, meu irmão. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe e te ilumine. A vida continua. A vida continua. Você continua vivo nos nossos corações. Grande abraço. É o Vécio Martins. E você que assistiu, dê like e se inscreva aqui no canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.